O que você tá fazendo aí, João, agora? Suco. Suco? De limão. Suco de limão, que delícia! Vem cá, você vai tomar esse suco com açúcar ou sem açúcar? Açúcar não vai dar um chuchote? Tem que colocar açúcar? A mamãe toma sem açúcar. Oi? A mamãe gosta sem açúcar. Tem que colocar açúcar. Ah, não, vamos tomar sem açúcar? Ah, não, porque é porque vai dar um... Caramba, você é um esperto! Você gosta de suco de limão? Deixa eu ver, espinhou tudinho. Au! Vai, tira, tira. Vai, tira? Muito bem. Fica ótimo! Fica ótimo! Se não, também fica muito azedo, né? É. Uau! Brincou tudo! Hum, que delícia! Está pronto, né, João? Não! O que falta? Açuca! Ah, não, açúcar não! Açuca! Então, tira o da mamãe sem açúcar. Vou tirar a mamãe sem açúcar. Vai tirar o da mamãe sem açúcar? Aqui, então tira aqui, ó, o meu copo. Põe aqui o da mamãe sem açúcar. Tô! Uau! Mais? Eu quero mais. Ai! Ai, deve estar muito gostoso. Obrigada, tá? Sim. Com o meu. O seu? O meu é de açúcar. É de açúcar? Hum, João. Tá muito gostoso, João. Não põe açúcar não, João. Nossa, tá muito bom. Prova o meu. Prova o meu sem açúcar primeiro. Vem cá, provar o da mamãe. Põe aí. Tá muito bom, João. Eu tô com o seu. E tá bom. E tá bom. Que delícia. É o gostinho do limão. É o seu. Não é azedo não, João. É azedo. Não é. É uma delícia. Mas tem açúcar? É muito bom. Ah, não. Com açúcar eu tiro o gosto do limão. Chega de açúcar. Pera. Tchau, gente. Eu vou terminar o meu choco. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau. 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 Deixa o like para mim. Deixa o like. Deixa o tete. E deixa o tinho. Aqui, João. Ficou bom? Tchau. Dá bruxo pão. Sopa. Sopa petirão. Dá pro pessoal? Vai, pessoal, pega. Hum, que delícia. Hum, muito bom. Tchau.